Desista essas trodais, oh baby Tchê tchê tchê, batida de inanimação, tchê, se concentra Tchê tchê tchê, hoje tem de me dúda, tchê, hoje tem de aze Tchê, hoje tem moranguinho, tchê Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, o asa tchê Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, o asa tchê Me rebola, me rebola, me rebola, vou pagar o bústete Wasta, wasta, wasta tchê Você é escuro, você é escuro, você é escuro, você é escuro, se valoriza Hoje tem uma mix, hoje tem uma mix, wasta tchê Toca só esse som, toca só esse som, wasta tchê Vamos atrás do sonho, vamos atrás do sonho, vamos atrás do sonho Sonho que tá ficando gay, sonho que tá ficando gay, wasta tchê Oi, maná Oi, maná Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar What's up, tanda vali What's up, tanda vali She, 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 tá bonito? O DJ Jamie Duda, o DJ Jamie Duda What's up, she, não vou falar que corta tua dama Hoje só vou falar, toca, meu DJ Toca, meu DJ, toca Toca, meu DJ, toca, meu DJ, toca Você é escuro, você é escuro, você é escuro Você é escuro, você é escuro, você é escuro se valoriza Pra gatato, pá Quem tem um amigo com a mulato Que no meio do escuro se faz nem mais vivo Põe a mão no ar, ele aponta o dedo e fala assim Mulato também caga, mulato também caga Mulato também caga, você não é nada Você não é nada Mulato também caga, mulato também caga Mulato também caga, mulato também caga What's up, tanda vali Me rebola, me rebola, me rebola vou pagar boost Me rebola, me rebola, me rebola vou pagar boost E também só pra dizer que aqui No luvito tem as pedras, não tem a vontade Trabajar, me rebola, 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 Andamento dos pobres Andamento 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 dos pobres What's up What's up What's up DJ 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 Tira, 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 tira Vou mostrar com o seu melhor animador do lubito Suco lenta Pode parar Vamos animar essa racia, DJ Pode Badi 3D Mouy gang music